Olá pessoal, meu nome é João e eu vou mostrar para vocês hoje como criar público de remarketing por lista de e-mail. Na tela inicial do Google Ads, nós vamos aqui em ferramentas, na coluna biblioteca compartilhada, gerenciador de público-salvo. Aqui na opção remarketing selecionada, nós vamos em mais, criar lista de remarketing, lista de clientes. Nessa tela, nós vamos dar o nome do nosso público, por remarketing, fazer upload de dados de texto simples. Selecionamos essa opção e selecionamos o arquivo das planilhas de Excel que nós vamos utilizar no nosso público de lista de e-mail. O arquivo foi selecionado, após isso é só fazer o upload e criar a lista. Espero que eu tenha ajudado. Obrigado.